Então beleza, o que eu vou explicar aí é sobre o template string do JavaScript. É isso. Só pra dar aquele impacto feliz, eu vou mudar aqui, ó, esse aqui, que apareceu a mensagem aqui agora embaixo. Se você nunca usou o template string, tá perdendo um esquema feliz e saltitante de mexer com o texto e fazer interpolação sem ser com o mais e sofrer. Principalmente também com o esquema de você dar um enter e cair as paradas pra baixo, e isso dá um trampo, você tem que colocar um mais aqui, mais ali pra deixar a indentação bonita, e você não consegue. Então eu vou mostrar isso agora pra você. Então, bora lá. Beleza, a lieta ficou meio cagada, mas é isso aí, ó. Então vamos aqui, ó, vou abrir um projeto aqui, vou abrir Windows Terminal, mesmo, aqui, tá top, deixa eu dar um zoom, show. CD aqui, ó, tem uma pastinha aqui com as paradas do meu GitHub, e vou criar uma pasta aqui, ó, mkdir, vou criar uma pasta chamada template string. Nem pensa em clicar aí. CD template string. Pronto. Vou dar um code espaço ponto só pra abrir, dentro da, usar o code a partir dessa pasta. Como eu já tinha o Visual Studio Code aberto em outro projeto, que eu tô fazendo, aparece os dois aqui, ó. Então eu vou deixar esse aqui, o outro não vou usar. Beleza? Pra fazer a explicação, eu vou criar duas, dois arquivos. Vou criar a index.html, eu acho que eu dei um espaço ali, deixa eu renomear aqui, ó. Dá o rename. É isso. E vou criar também aqui a index.js. Que é do JavaScript, aí fica um pouco mais fácil de a gente entender, né? Então tem essas duas coisas aqui apenas, ó. Nesse html, eu vou dar uma exclamação aqui, tab, e ele gera html básico. Isso já vem configurado pro padrão no seu VS Code, então não tem muito problema. Vou colocar aqui template string, do sucesso. E, aqui na index, eu vou fazer vários nada, ó. Primeiro deixa eu fazer mais uma coisa aqui legal. Então eu quero criar no html o seguinte, eu quero criar dois textos, quero pegar esses dois textos e mostrar numa outra saída. Por exemplo, eu quero aqui um nome, que eu vou deixar no h1. Escrever meu nome aqui, Marco. E meu sobrenome, porque o que me pareça é Bruno mesmo. Eu vou deixar aqui o Bruno. Beleza? Então eu tenho essas duas paradas. Embaixo, eu quero que saia aqui, ó. No p aqui, eu quero que vai sair o conteúdo. A junção, né? O nome e sobrenome. Ah, vou fazer assim, ó. Vai ficar legal, ó. Vou fazer aqui um h3. Eu vou colocar aqui, ó. Nome e sobrenome. E aí, embaixo, a gente faz um parágrafo que vai ter o conteúdo. Que, por enquanto, vai ficar um texto tosco. Então, essa é a estrutura que eu quero. Então, isso daqui seria o nosso nome. Vou colocar um id toscamente aqui mesmo, só pra gente buscar. Esse é o nosso nome. O Bruno é o sobrenome. Vou colocar outro id. Sobrenome. Aqui embaixo, não tem por que se preocupar com isso, né? Nome e sobrenome só. E aqui, o conteúdo. Então, eu vou chamar aqui de id conteúdo. Top. Então, essa é a estrutura que nós temos. Aqui dentro da index.js, agora eu quero fazer essa motreta. Eu quero, de alguma forma, pegar esses dois conteúdos e mostrar a informação na tela aqui, aonde tá o nosso P aqui com o ID conteúdo. Se eu abrir isso daqui no navegador, clicar com o botão direito, ó. Review Infraer Explorer. E abrir de uma forma bem tosca e bem simples, com o botão direito, duplo clique, ó. Nem precisa de uma engenharia da NASA. Vai ter essa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Eu só quero mudar aqui o nome e sobrenome pra esses dois conteúdos acima. É só isso. Nada complexo mesmo. Deixa eu voltar ali no nosso Visual Studio Code. Não esse. Nesse daqui. E dentro desse Visual Studio Code, agora a gente vai mexer aí com o template string pra tentar fazer essa junção. juntar essas duas coisas. Mas antes disso, eu quero explicar pra você o básico do template string, como ele funciona. Então imagina que a gente não tá pegando a informação ainda da tela. A gente vai fazer isso, mas ainda não. Então eu vou ter uma variável aqui, uma constante chamada nome. Nela, eu vou colocar um arco. Faz de conta que a gente já buscou lá da tela. A gente vai ver como que a gente vai fazer isso pra deixar a coisa um pouco mais dinâmica. Vou deixar o concha aqui sobrenome. Igual a Bruno. Beleza. Agora eu tenho que fazer a junção do nome com o sobrenome. Então pra fazer isso, é só criar uma const. Nome. Sobrenome. Ou nome completo. É o famoso full name aí, que tem vários cadastros em inglês. E o que eu quero juntar é o nome com o sobrenome com o espaço. Então como que a gente faz isso sem usar template string? A gente faz assim. A gente vem aqui, na verdade, e coloca o nome. Mais o sobrenome. O problema de fazer dessa maneira é que causa um pequeno erro. Não um erro, na verdade, né? Não um erro só. O nome fica junto com o sobrenome. Ó, eu vou mostrar isso pra vocês no console. Então beleza. Esse é o nome completo. Se a gente executar isso no navegador, sem esquecer de importar aqui o nosso JavaScript, na nossa index. Então eu vou importar, script, src, igual, entre aspas, index.js. Então vamos executar aqui, botão direito, review file explorer. E aqui, botão direito, e inspecionar o elemento dentro do seu navegador. Então é essa estrutura que nós temos. Vou dar um zoom ali, porque o conteúdo tá bem pequenininho. Só pra ficar mais claro pra você. Por enquanto a gente tá mexendo com a tela. Mas olha que interessante. O console, ó, soltou isso daqui, ó. Só pra ficar mais claro ainda pra você, acho que vai ajudar. Olha que legal. A gente pode colocar aqui, ó, console.log. Fala assim, ó. Nome. Qual que é o nome, né? O nome separado. Nome. Dois pontos. Vírgula. E a gente passa a variável nome. Então isso vai ser imprimido na tela. Nome. E na frente o nome da variável. O valor que tá dentro dessa variável, de fato, né? Aqui o console.log. Sobrenome. Dois pontos. Espaço. Vírgula. Sobrenome. Ponto e vírgula. Isso é o suficiente. Beleza? E aqui embaixo o nome completo. Dois pontos. Entre aspas. O espaço e a vírgula. Pronto. Vamos dar uma olhada agora no navegador que eu acho que fica mais claro. Dei um refresh aqui no navegador com o Ctrl R. Recomendo que você use o Ctrl R ou o Ctrl F5 pra sempre tá limpando o cache. Então, ó. Nome. Marco. Sobrenome. Bruno. O problema é que não tem o espaço, tá vendo? Tá meio ruim pra leitura. Porque, na verdade, isso aqui tá se tornando uma palavra só. Na verdade, são duas. O nome e o sobrenome. Então, a gente tem que adicionar um espaço aqui, ó. Entre as duas. Pra fazer isso, a gente usa aqui aspas simples ou aspas duplas. Tanto faz. E coloca o mais. Olha que interessante. Nome. A gente concatena com o sobrenome. E, entre eles, a gente tá concatenando um espaço, né? Uma string com espaço. Isso, bem de boa ali, ó. Continua funcionando perfeitamente. De boa naquelas, né? De boa naquelas mesmo. Olha esse código que horrível. Que feio, né? É bem feio mesmo. É feio por quê? Porque você tem um monte de concatenação aqui com o mais que é difícil de ler. A gente tem apenas duas variáveis que a gente tá concatenando com o espaço. Isso é muito comum quando a gente tá lidando com o string, com o texto. Quando a gente quer juntar dados. Isso é muito comum em várias aplicações. Só que isso, a manutenção torna muito chato, muito difícil. Manutenção difícil, software caro. Então, o que a gente faz nesse momento? A gente faz o seguinte. Vou criar uma const aqui, uma outra const, só pra deixar de efeito de comparação. E vou dar o nome completo aqui dela como sendo template string. Vou chamar de ts. Parece que foi de TypeScript. Mas faz de conta que não é. Beleza? Faz de conta que não é, não. Não é, beleza? É de template string. Então, vou colocar aqui entre crases. A representação de template string é entre crases. Beleza? Então, o que a gente quer é pegar o nome, espaço e sobrenome. Em template string fica assim. Nome, espaço e sobrenome. Beleza? Então, vamos ver se é verdade. Eu falei que fica assim e eu quero ver funcionando. Então, vou colocar aqui, ó. Console.log. Abre o fecho de parênteses. Nome completo com template string. Beleza? A exibição tem que ser igual. Tem que ser exatamente igual. Se não funcionar, tem algum problema no nosso código. Então, vamos descobrir aí. Voltar ali no navegador e dar um refresh. Peraí. Não deu um erro, mas não funcionou muito bem. Saiu a palavra nome e sobrenome. Beleza? Vamos voltar no nosso código. O que acontece é o seguinte. A gente mandou imprimir o texto e nome e o sobrenome. Então, a primeira coisa que a gente pode ver nesse template string é que o template string é uma string. É um texto. A primeira coisa é isso. Só que a gente pode interpolar, que é juntar, string, valores de variáveis e tudo mais, sem a necessidade de usar um mais, deixando o código mais limpo. Mas, de alguma maneira, a gente precisa falar, pô, JavaScript, que o nome, o sobrenome, a gente não quer o texto. Mas, sim, o valor que está dentro das variáveis, que estão na linha 1 e na linha 2. Para fazer isso, a gente tem que envolver o nome, a palavra nome, que é o nome da variável ali na linha 1, e a palavra sobrenome, com a seguinte estrutura. Cifrão, abre o bigode e fecha o bigode. Tudo que estiver entre os bigodes aqui desse cifrão vai ser representado como um código JavaScript. Quando eu falo código, é código, é tudo. Você pode ter um if ternário aqui dentro, você pode ter qualquer coisa, uma função, vou te mostrar isso. Mas, aqui, a gente está usando apenas uma variável. Então, a gente faz na outra variável a mesma coisa. E, agora, o que vai ser impresso é os valores das variáveis aqui, que foram declarados na linha 1 e na linha 2. E não mais o valor da string, nome e sobrenome. Vamos voltar no nosso código e dar uma olhada. Perdão, nosso navegador. Olha lá, nome, marco e bruno. Show? Agora está funcionando. Olha a sintaxe como é muito mais limpa da linha 4 para a nossa linha 3. Tem outras vantagens também. Por exemplo, se eu quisesse dar uma quebra de linha, dar um enter aqui, fazer esse tipo de comportamento, eu consigo dar essa quebra de linha, está vendo? Apenas usando o enter naturalmente ali. Eu apenas dei um enter e a quebra de linha aconteceu. A quebra de linha, eu não posso assim no meio do texto. Repara que aqui já está reclamando, falando que eu não posso fazer isso. É uma gambiarra gigantesca. Você tem que dar um br ou um barra n. E é muita gambiarra. Beleza? Gambiarra assim, no meio do código. Você teria que fazer algo parecido assim. Ah, eu vou ter que vir aqui e dar um barra n aqui. Eu acho que é assim que faz. Beleza? Então, você tem que cortar com barra n para expressar que você vai ter um enter ali. Olha lá. Aí você consegue fazer o enter. Olha como isso é muito mais complexo da linha 3 para a linha 4 e 5 aqui. Muito, muito. Você fica muito mais difícil de ler. Você tem mais aqui concatenando. Ah, não. Aqui é o enter. O enter é o enter. Beleza? Então, o enter é considerado ali. De fato. 5 meses felizes de aprendizado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo sub aí. Reis deve. Valeu pela ajuda. Então, essa é a estrutura. Essa é a estrutura que você vai ter com o templateString. Eu também falei que você pode executar funções. Então, eu vou simular aqui uma função. Beleza? Desse nome, eu vou fazer dessa maneira aqui. E vou retornar. Agora, em vez de guardar uma variável, eu tenho uma função chamada nome que ela retorna o nome. Só para ficar bonito, eu vou fazer isso aqui. Faz de conta que a gente fez uma coisa muito complexa. GetNome. Top. E aí, eu vou deixar o nome aqui em cima. Vai ficar mais elegante aí. Nosso código vai ficar muito mais elegante. E deixar aqui o marco. E aí, na verdade, o que a gente vai retornar no GetNome é a variável nome. Vou apagar aqui em nome. Beleza? Então, se eu quisesse executar essa função dentro do templateString aqui, em vez do nome em si, eu poderia vir aqui e chegar sem problema nenhum. Aqui, ó. Colocar aqui, ó. GetNome. Abre e fecha parênteses. Pronto. Essa estrutura está pronta. Aí, sei lá, moça, eu vou fazer um GetNome que já retorna no nome. Não, tudo bem. A gente pode fazer um tratamento aqui diferenciado, ó. Botar aqui um Sir. Ó. Que legal. E a gente usa o templateString de novo. Então, o Senhor Marco Bruno. Senhor, eu não tenho nada, né? Só se for de idade que está chegando na idade de Senhor. Mas olha que legal. Ó. Está ali, ó. Senhor Marco Bruno. Então, já concatenou, já fez um tratamento no nome. A gente faz um tratamento no GetNome. Coloca um prefixo de tratamento. E funciona legal. Então, você pode usar tanto aqui funções quanto variáveis. Então, o templateString usa essa magia gigantesca aí a nosso favor. Agora, se eu quisesse pegar as informações da tela ali, né? Que eu falei que dá para pegar as informações da tela. Não é algo tão complexo. Então, em vez aqui da variável nome, eu gostaria de pegar exatamente a estrutura, né? A estrutura não, perdão. O valor que tem daquela tag. É só a gente chegar aqui. Colocar um document.carrySelector. Abre e fecha parênteses. E aqui dentro eu posso passar o id, ó. O id do nome. Vamos ver se vai continuar funcionando normalmente, né? Deu um errinho aqui. Eu escrevi document errado. Vacilei. Deixa eu inverter aqui o meu n. Rolou uma aslexia de lábios. Está ali, ó. Só que o problema é que eu não quero a tag, né? Repara que foi a tag. Eu quero o conteúdo da tag. Se eu quero o conteúdo, ponto content text. Perdão. Inverti. Rolou uma aslexia de novo. Text content. Olha lá. Já funcionou normalmente como estava funcionando anteriormente. Só que agora, toda vez que eu mudo o HTML. Então, se eu chegar aqui e colocar Marcos, que é outro nome que eu tenho muito comum. Aí, a pessoa chamou errado direto, como Marcos. Vai já ser atualizado aqui como Marcos, porque eu atualizei na tela, atualizou a informação. Eu posso continuar editando isso. Olha que legal. Então, além do nome, eu quero o sobrenome também. Opa. Que venha da tela. Então, eu vou chegar aqui. Document. Carry Selector. E a gente pega aqui a partir do ID. E aqui é o sobrenome. Perfeito. Ponto. Text content. E está solucionado. Vamos ver se resolveu. Voltar no navegador. Não. Refresh. Marcos Bruno. Só deixa eu manter meu toque aqui de vida e tirar o S. Só para não incentivar você a me chamar de Marcos ainda mais na vida. E não me deixar irritado, porque eu nem ligo. Mas a minha esposa ali, ela fica bem chateada e ela corrige todas as pessoas. Então, só para não ficar te corrigindo aí nos rolês da vida que a gente se encontrar. Então, está ali. Nome completo. Sobrenome. Tudo feliz. E saltitante. Está vindo essas informações. Mas a gente ainda não está atualizando a informação da tela com o nome e sobrenome aqui que a gente fez usando o famoso template string, né? Então, vamos alterar isso. Então, aqui no final, eu quero pegar um elemento na tela. O elemento na tela que eu quero pegar é o lasanha e eu nem lembro. É content, né? Não é conteúdo. Eu escrevi em português. Ponto text content igual ao valor do nome completo. TS. Então, o que a gente fez foi pegar esse elemento da tela, pegar o texto dele e atualizar com o valor que está ali dentro da variável nome completo TS. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá. Funcionou. De forma maravilhosa. Já está aqui na tela. Está aqui no console.log. Está em todos os lugares. Beleza? Então, esse é o básico do template string. Eu recomendo que você estude mais. Estudo que eu aprendo. Basicamente, eu aprendo aí, galera. Aprendo mesmo. Aqui na MDN. MDN template string. Essa é a minha maior referência de estudo. Então, olha lá na MDN. Inclusive, estava roxinho ali para te provar que é verdade. Sempre olha, dá uma lida. Inclusive, essa parte da tradução está feita em português. Mas aqui está falando que a tradução está incompleta. Então, eu recomendo que você veja em inglês. Ali. Opa. E se você tiver uma alma muito boa, você aproveita e traduz para português aqui na MDN. Que é a comunidade. Não só a comunidade, mas a documentação oficial que mantém o HTML, CSS e JavaScript. A documentação oficial dessas três coisas lindas e maravilhosas que nós temos aí na web. Beleza? Valeu. É isso que eu queria mostrar. E essa live está sendo transmitida ao vivo. Na plataforminha roxa. Que foi para o YouTube, né? Agora eu fiquei confuso porque o pessoal está me assistindo e... Mas é isso. Brigadão. E falowses. Apoio. 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 E aí